Ué, Kahn! Cadê? Não sei, mano. Cadê? Hoje eu tô triste, tá bom? Hoje eu não tô feliz. Cadê a sua tripulação, mano? Olha quem apareceu. Ô, velho, ele apareceu com essa espada já, mano. Ele já deixou lento. Mas ele apareceu, nice. Isso é bom, isso é bom. Isso é bem bom, ainda mais porque ele é... Você percebeu que os caras daqui já estão correndo? Correndo pra quê? Era seis, agora é três. Cadê o outro coitado do seu comandante? Põe muito pra mim, né? Fala aí. Tá na festa junina. Tá na festa junina? Bom, olha, então é o seguinte, mano. Eu vou te matar, mano. Você tá ligado como vai funcionar essa ilha aqui, né, Kahn? Você que é um líder também, essa aqui vai ser basicamente uma corrida pelos policrifos, mano. É, maninho. Então, e você tá ligado que eu já tenho isso aqui, né? É, maninho. E o cara do nosso time é arqueólogo, né? É, maninho. Que bom, vocês sabem que a Dragon é nossa também, né? É, mano. Olha aqui, olha as nossas mãos. Olha a nossa mão aqui, ô, cara. Ô, quer ver o que eu peguei? É que eu vou matar vocês, só deixa ele, mano. Ô, quer ver o que eu peguei lá da ilha de vocês? Vai, maninho, nossa, vai. Geralmente eu carrego numa shulker, olha aqui. Deixa eu ver a shulker aqui. Nossa, ele lucrou, hein? Lucrou, hein, cara? Eu só não tinha essa mágoa aqui, mas lucrou. Era do seu time? Olha esse daqui que eu peguei lá, hein? Deixa eu ver. Nossa! Tudo visto de aqui? Olha esse. Caraca! Ô, já manda um, já manda um, hein? Ô, não, mano, pode ser esse e falar pra eu te matar. Olha lá. Não, não, calma. Calma aí, Kahn. Não, não, calma aí, Kahn. É só porque a sua tripulação é, tipo, é cagona, tá ligado? Tem que jogar em cima da minha, mano. Tá ligado? Ô, mano, ontem eu matei três. Mano, ontem eu matei dois, assim, é que você matou um do seu time. Mas o... Ah, pelas costas, né? Porque no frente a frente, o Yoko não ganha do capitão. Não. Nossa. O quê? Peraí, você não é capitão, não. É, você não é capitão. Não, é. Capitão sou eu, mano. Comandante, perdão. Perdão. Aprende primeiro a escolha que se falar, mano, por favor. Sem falar, o comandante tá mais forte que o Yoko. Já vi? Da hora do guerra. Vocês podem discutir isso aqui, então, no episódio. Eu posso deixar vocês dois batalharem pra ficar mais justo. Ah, sei que sabe. Porque não leva mal, não, viu, Kahn? Mas hoje a injustiça vai bater na sua porta de uma maneira tão forte, mano. Que eu vou levar essa tripulação em três segundos, velho. Ele não foi sujo da última vez? Ele deixou os dois Yoko lutar e falei, não vou me intrometer. O que que ele faz? Ele foi lá e foi batalhar. Eu lembro muito bem. E ele é com os modos desativados ainda. Mas tudo bem, mano. Agora vai começar a corrida atrás do poligrifo. Isso vai ser bem divertido. Até porque eu já tô de Nika, então... Ó, eu vou dar uma ajuda pra você, Kahn. Vai? Calma aí. Vai, me joga lá. Vai, vai, vai. Vai, derruba ele, vai. Olha só, eu me jogou errado daí. Mano, eu avisei. Eu joguei o outro. Eu joguei o outro. Vai lá, vai você agora. Pronto. Vai. Tchau, Kahn. Fica com Deus, mano. Tchau, Afu. Tchau, fica com Deus. Ô, Drake, falta você, Kahn também, mano? Ô, precisa de alguma ajuda aí? Ô, Drake, se fosse você, eu só pulava, velho. É, ele não tá respondendo, então eu vou tacar ele lá também. Pô, ele eu poderia matar, né, ao invés de tacar. Pô. Ah, pior que não. É, ainda tá de dia, né? É, ainda tá de dia. Ô, você tá pegando aí, cara? É, foi mal. A mão é... Deixa só ele aí, deixa ele aí. Pô, deixa ele aí. O que você tá mexendo comigo aí, mano? Seu time todo já vazou e você tá aqui com a gente. Seu time todo já vazou e você tá aqui com a gente. Eu tô bugado, velho. Eu tô bugado. É claro que você tá bugado. E outra, eu sou do time de vocês agora, mano. Ah, não, 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 não. Ninguém que te quer aqui, não. Ah, quem tá usando a taca? Nem sou eu não, sou eu não. Nem com essa fruta eu tô. Quem foi que usou a tag da Ria? Eita, você tá embaixo da terra agora. Então. Nem com o que eu tô. Tá lá, pode ir. Vai lá, Drake. Ó, eu vou deixar você preso aqui. Olha de quem eu tô. Ô, galera, olha de quem tá... Olha de quem tá botando medo em mim, mano. Ué, meu time. Você tá sem moral, você tá sem moral. Tudo que é forte, velho. Todo mundo tá mais forte que você. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou atrás de Cap e vocês? Não, não, não. Você não é atrás de população. Nem Cap segura você na gente, mano. Então, velho. Não, vai logo, vai logo. E aí? E aí? Vai vazar ou vai ficar? Vou vazar, mano. Então vai, vaza logo. Se eu ficar, eu morro ou não? Morre. Ó, vaza logo. Vai, mano. Morre. Morre pra mim, aí. Pra onde eles foram? Foi pra lá, né? Seu capitão tá do seu lado aí, ó. Vamos lá, vamos lá, cara. Seu capitão tá do seu lado. Vai, mano. Vaza logo. A gente não quer você aqui, não. Vamos lá. Você veio pra me trair mesmo? E aí? Controla sua tripulação aí, mano. Eu tô aqui embaixo, mano. Você veio pra me trair? Isso com merda. Não, não. Eles tão me capturando, velho. Ninguém tá capturando. Ninguém nem tem interesse em você, seu bó. Mentiroso. Se eu não tivesse vindo, cara. Nossa, não tem que ser veio, velho. Vambora. Esse cara me põe cara de pau, velho. Ô, Lodge, tá... Ah, vai. Vamos lá, galera. Vamos fazer a divisão. Agora que a gente tá no primeiro maior, eu precisava muito da sua ajuda, Lodge. Lodge, abre todos os polegrifos que você achar por aí. O primeiro que tiver o Gold Roger, me avisa. Todos. E, né? Ô, Crazy, vai... E eu também, né? E outra. Ô, Crazy, a Dragon, você não vai comer ela mais, né? Não, não. Sabe o que eu ia te falar? Agora os caras tão lascados comigo. Zerei o modo história e agora eu sou um super-humano. Ah, você pegou o super-humano? Toma. Olha os poderes, eu tenho aquele tirinho. Se liga, só nesse daqui. Eu vou bater aqui só pra não... Eu não vou bater no Doflamingo, mas, ó. Esse daqui, olha isso. Ô, rapaziada, eu tava sumindo, mas eu nessa vinda aqui eu farmei matando o Doflamingo. E os caramba aí, ó. Ah, GG, nice. Ah, então você pode... Eu também ajudei um pouco do Lodge. Então, ô... Aproveita e fica aqui que você... Aqui, ó. Eu também fiz esse bagulho aqui, o treino de haki. Do rei imbuído e ao total... Não, mas é por causa do Lodge. É por causa do Lodge e o Tenchi. Porque a gente vai se dividir. Eu vou ficar junto com o Tessive e você fica com o Lodge e o Tenchi, como sempre, tá ligado? Sim, mas se você não quer levar um... Um Kilo Poligriff, não? É, um Arleck. Não, não. Vai com você que você é mink. Você vai achar o Poligriff mais rápido que eu, pô. Você é mais rápido que eu. Ah, demorou então. Ah, eu tenho uma estratégia. Por que eu não vou comer a Dragon? Vou comer a Ito. Eu prendo eles com a Ito e arrebento com esse do modo que tem 5 de força. É, e também tem meu dano, né, mano? Dá pra gente jogar junto, porque os caras... Você já tá level back? Ah, a gente tá level... Aham. Ô, Tessive. Eu. Pega a Dragon. Aqui, ó. Eu calo aqui, já. Pera, pra mim comer a Dragon? É, pode comer. Dragon, pode comer. O Crazy não vai mais ela. Ah, eu não tô muito defesa de comer a Dragon, não. Tô muito boa aqui, já, pô. Qual o que você tá? Não, mas se você quiser, eu continuo com a Dragon, então. Eu continuo com a Dragon, se quiser. Ah, é você que vai ganhar? Mano, aí vai ser muito bom pra travar os caras e você tipo atacado, né? É, sim, sim, vai ser perfeito. Ah, então, sabe o que a gente pode fazer, ô, Crazy? Hum. Hum. A Dragon, já que você não quer mais usar... Se você quiser usar a Dragon, você usa a Dragon. Mas qualquer coisa tem o Tenshi também, sim. Ou eu acho melhor o Tenshi ficar igual o Tessive, de suporte, tá ligado? É, de suporte pra eu atacar, não é? É, o Tenshi fica caído e você fica com a Dragon. Pode ser? É, uma boa. É, então. Aí, a Dragon aqui, Crazy. Valeu. Vai lá. Come a Dragon, então, de novo. E aí, o Tenshi fica caído. O Tenshi e a Ito, ela tem um ataque muito específico, que trava. Parece umas argolinhas, tá ligado? Experimenta usar ele aí pra você ver se você quiser. É tipo um bambolê. É, é tipo umas argolas. Use ele aí pra você ver. Pode usar, pode usar? Pode, pode usar. Pra você testar, vai lá. Testa aí. Tá, eu acho que é esse aqui, ó. Isso, aí você prende e eu arrebento com a Dragon. Exato. Aí você vai prender e vai enxergar ele. Mas que ele prendeu aqui. Só que tem que lembrar que você tem que usar longe do Clash. É, longe de mim. Você tem que ir primeiro. Você tem que ir primeiro. E eu junto ao Crazy é depois que a gente vai dar os tapos. Seria interessante vocês abrirem aqui logo pra tentar pegar a Enderpeel. Eu peguei algumas aqui. Então, tipo, toma a distância e depois joga a Enderpeel pra avançar, tá ligado? Ah, verdade. Boa, boa, boa. Que é, tipo, é bem mais rápido do que às vezes você voar, correr, tá ligado? Aham. Bom, a gente tem Gepo agora, não tá suave. Bom, vamos descendo, velho. Vamos, vamos. Eu vou indo... Então, eu vou pra esse lado aqui, por trás. Pode ser? Beleza, eu vou pegar a frente aqui. Eu vou com você, ó Crazy. Só pula aqui. Vai, vamos ter sim. Pode pular normal aqui, não tem dano de queda, não. E meu, já achei o Ponegrifo. Hoje, já achamos o Ponegrifo aqui. Já achamos o Ponegrifo caindo. Losch, abre. Mentira. Botão direito e pula. O vermelho, do Roger. É o do Roger? Zee, abre. Botão direito, abre ele. Abre, 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 Losch. Qualquer um que vocês podem abrir, Losch. A gente tem que carregar. Aí. É com a bússola na mão? Não, não. Não, não. Tanto faz, tanto faz. Tanto faz, Manel. Aí, abriu aqui. Pode não vir o Roger. Pode vir, sei lá. Biche, não. Vem o negócio de ser a... Biche, vem o negócio de ser a... Vai ter que achar outro Ponegrifo, então. É. Ah, vem o... Ah, vem o Cia Chesh. Isso aqui é bom. Quebra aí. É ruim, na real, que vai vir tipo... Vai vir carne de... Moeda. Não, pô. Vem a... Vem o negócio de ser a biche, não? É, vem a moeda. A moeda de ser a biche é boa. Vai, vamos continuar, então. Bom, e eu vou abrir um Ponegrifo, então. Beleza, vai procurando os Ponegrifos. Eu vou procurando para outro lado. Se eu achar algum, eu chamo o Lodge. Demorou, bora. Vamos, vamos. Vem, vem com o Ponegrifo. Vamos então, tropa. Atrás de Ponegrifo. Oi. Me ajuda aqui a matar o... O trem aqui do Haki? O... Fazer o trem do Haki? Não precisa, tá no modo guerra, pô. Tá no modo guerra? É sério? É, sim. Ah, é, moleque. Não precisa. Eita. Oi, só te falar. Ô, agora... Eu sou... Você tem fragmento aí? Pra fazer o... Eu já te dou, peraí. Eu sou... Um rei. Você viu quem se tornou rei? Não, não. Que bagulho chato. Ô, Coise. Oi. Ó, o Puma aqui. Ei. Não, não, não mata o Puma não. Não precisa matar o Puma não. Calma, calma, calma. Não precisa, relaxa. Não, bora matar porque ele dá um bagulho... Não, a gente vai pro Ponegrifo, Ponegrifo. É, vamos matar o Ponegrifo. Ó, a gaiola faz o que, Coise? Você sabe? A gaiola é boa pra farmar. É boa pra farmar. Tipo assim, abre a gaiola. Vou te ensinar uma coisa. Tá, abre. Cadê? Beleza, tô vindo a gaiola aqui, né? Ah, boa. Ele vai bater a nós. Calma. E aí? Olha ali. Ah, tá. Você viu? Entendi. Mas, tipo, isso é bom pra ativar no PVP? É, mais ou menos. Já era. Você viu? Pode fechar a gaiola. Todo mundo... Meu Deus, Lorde. Oh, Lorde. Não, é até bom, porque qual fruta você tava? Tava com a fruta péssima. Eu tava com a fruta muito ruim, mas ela é boazinha, né? Tá, eu te dou a fruta, eu te dou a fruta. Vem aqui. A gente tem a gura, a light aqui e o... Me dá a gura, a gura, a gura. Pode ser, pode ser. Tá, né? Esse aqui é atrás de Ponegrifo, gente. Vamos focar, não vamos perder o foco, não. O problema é que aquele Ponegrifo... Achei! Achou? Aqui, 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 aqui. Nessa direção. Nice. Boa, boa, boa. Ponegrifo é bom. Ô, Lorde, já eu te dou... Faz isso daqui, faz acumulado, ó. Ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, faz acumulado aqui. Não, mas XP eu tenho, eu tenho um monte aqui. Ah, então faz acumulado, então. Aqui, o Ponegrifo, deixa eu ler. É o mesmo esse, mas vê se dá pra abrir. Não, 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 não. É outro? Ah, o mesmo tá ali, ó, ali atrás. É aqui, ó, gente. E esse aqui? Mas vocês estão indo pro lado errado, velho. Cadê? É aqui, ó. Nessa direção, ó. Ah, não, foi pra baú, velho. Foi pra baú? Que triste. Ó, né, tem que achar mais Ponegrifo, mano. Então, você já sabe o que fazer, Tenshi. Aqui é a ilha dos Ponegrifos, velho. É, então. Deixa eu ver aqui. Mano, já que aqui não tem nada. Então, toma. É, eu não consigo quebrar o Ponegrifo. É, quebrei, quebrei. Ô, me dá aí, Agura. Agura? Tava com o Tenshi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui nessa árvore aqui que eu tô fazendo uma... Boa, 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 boa. Vem comer. Ó, esses mob é muito chato, cara. Tá bom, mas a gente tem que focar em Ponegrifo e tropa. Não vamos... É, então. Ó, lógico, que se para, você tá? Uh, achei um vermelho. Achou? Ah, e ouro, velho. Achei um vermelho. Você quer trocar e ouro com a minha, não? A minha dá 28 de dano. A minha dá 28, pode ser? Deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Você também consegue abrir ou tem que... O Coise consegue? Não, eu não, tem que ser vocês. O que veio? Chaste... Chaste is fruit, velho. Ah, que lixo, mano. Tem que ir atrás de outro, velho. Quebra na mão, isso. É, que lixo, mano. Putz. Caraca, tem que ir atrás de outro, tem que ir atrás de outro. Mano, sabe o que é o negócio, Coise? Hum. Fica um lost aí, porque ele tá fraco, tá ligado? Certo. E ele não manja. E eu vou atrás de Ponegrifo, daí eu te falo, beleza? Pode ser, pode ser. Então, falou. Ô, Loh, você tá precisando de alguma coisa? Mano, eu tô precisando de... Agora XP porque eu morri. Olha aí, ó. As coisas. Olha o tanto de fragmento que tá aí. Nossa, pode o Roger, valeu. Olha o tanto de coisa que eu tô deixando aí. Meu Deus. Não, aqui eu já tenho um bom ponto. Eu vou precisar... É só você fazer o haki. Faz agora o haki da observação. Cara, é que o meu medo é PPT1, mano. Mas tá muito lerdo, velho. Não, já tá de noite, relaxa. Então, né? Tá muito lerdo, cara. Mas relaxa, o time do Kahn também... Nossa, o seu bicho aí é atrasado. Deixa ele, ele não vai fazer nada, não. Aqui, ó. Ele tá muito, muito lerdo, mano. Ô, Loh, você tá achando... Você pegou points up? Você tá qual level? Eu tô level 40. Ah, 40? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, beleza. Você precisa só de XP, né? Agora é só de XP porque eu morri, mas... Mas, na verdade, nem. Na verdade, nem. Eu peguei o XP com aqueles bagulhos aqui que você me deu já. Ah, demorou. Eu vou matar esse Sanji aqui só pra pegar esses XP aqui que ele tem. Só consigo, deixa eu te fazer aqui o hack da OBS. Ah, faz aí, faz aí. Precisa fazer dois. Ah, não. Vamos dar uma observação avançada. Vai, faz aí, que eu tô derrotando aqui o Sanji. Vamos dar uma observação. Já é, já é, já é. Beleza. Nossa, eu não vou nem abrir o hack block. Pronto. Também não, viu? Faz muito tempo. Vou deixar pra abrir só no último dia. Dá mais set. Aqui, é primeiro o da observação e depois o da observação avançada, né? É, faz primeiro o da observação e usa. Aí depois você faz o avançado. Isso. Pronto. Agora sim, curiosada. Tá com a conta de vida aí. Agora eu tô com 200. Nice. Vamos aí, Locha. Vamos aí. Você pegou seringa também, né? Peguei seringa pra caramba. Cadê você? Tô aqui. Aí. Calma. Tem um modo. Bom, beleza. Ó, uma pergunta. O meu modo, o meu modo lá do, da guru, não tá não, parecendo a forma guru. Aí, agora eu tô level max. Tá, ele achou. O Tixi achou. O Tixi achou. Aonde? Não sei. Aonde? Você consegue pular também agora? Cara, você quer ver o plano? Quero. Daquele jeito? Ah, eu tenho o Gepo. Mas ele é o modo de história que eu fiz o super-humano. Menos plano. Tem como? Sim. Olha aqui, ó. Porque o de você é voo, o meu é Gepo. Tá. Menos 4.088. Pra cá, aí pra cá. Por 9.332. Vem aí, pra cá, pra cá. Ó. Tá me seguindo? Tô, tô, tô. Você tá andando rapidão, né? Não, não. Eu não tô usando minha skill, cara. Você usa minha skill é assim, ó. É mais rápido ainda, então. Tô vendo, tô vendo. Tá. Ó, eu tô com a devida aqui porque não tá aparecendo o modo guru. Goro? Modo da guru. Desde quando você comeu a gura, Zé. Ah, tá. Eu comi a gura. Nossa, meu Deus do céu, mano. Caraca. Ah, eu comi com a gura. Foi mal, foi mal, foi mal. Beleza. Nossa senhora, Greg. Ô, tem que dizer que ajuda pra lutar aí. Greg, nossa, eu acho que ele quer sim, né? Nossa. Óbvio. Óbvio que eu quero, óbvio que eu quero. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que eu vou ativar minha forma híbrida. Calma aí. Ativa aí. Você tá com o quê? Vou ativar minha forma híbrida. Vou ativar minha forma híbrida. Ixi. Você tá com que fruta? Pronto. Nossa, o cara já tá com raquinha. Olha isso. Ó o dano. Meu Deus. Ô. Vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe. Vai pra longe, vai pra longe. Vai pra longe. Vai pra longe. Ô, Craze, se tu pegar aí o modo... Se tu pegar a espada dele, tu fica já. Não precisa não, Dabir. Demorou. Tá. Afiação. Meu Deus. Toma. Eu vou aqui doer também, o Coise. Filhagem aqui. Aê. Calma aí, fica pra longe, fica pra longe. Boa. Matamos? Matamos. Deu na espada. A capa, eu consegui a capa, eu consegui a capa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Boa. É o milho. Dá pra lá. A capa aí? Quanto é que tá a capa? A capa tá quanto de coisa? Toma. Caraca. Tá, eu preciso achar outro agora pro Inê. Mas eu acho que o PP... Põe o laço aí. Põe o laço. Tá, a gente precisa achar outro. Nossa senhora. Ô, e se você quiser dropar essa capa aí, eu te enxei. Nunca? Dropa aí, eu te dei o laço aí. Nunca, 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 nunca. Até aquela troquinha de cria aí. Nunca, nunca, nunca. Vocês sabem que o Inê vai querer. Surgiu um. Quem tá aqui? Surgiu. É o trancão. Você quer que eu vou? Ah, relaxa, ó. Ó. Tá, ficamos prendendo junto, mas eu prendi no hack do rei. Ele tá literalmente morto, velho. Ô, você me prendeu também, hein? Você prendeu lá longe de mim. Vai, vai lutar com ele aí. Ih, te enxei, você quer que eu vou? Foge, foge, foge. Foge, loge. Relaxa. Tá, vou deixar então. Você quer lutar? Pode lutar aqui. Não, eu não quero lutar. Ele que veio pra cima. Oxi, mas o poder está maluco. Tá, minha forma vai acabar. E aí? Aí. Nossa, foi um hitiquinho. O trancão foi? Foi. Foi. Já foi o drank. Nossa, caramba. Nice. Caramba. Boa, boa, boa. Ó, vamos, vamos, vamos. Vem pra cá, vem pra cá. Mano, vocês lutaram o tanto de tempo, mano. Vocês lutaram? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, velho. Ah, pegaram. Olha aqui. Dá aí a capa, dá a capa aqui. Deixa eu desci, vai aqui. Dá aqui, dá a capa aqui. Não, ele já tá. Me drogou o capitão. Os caras já estão de capa? Sim, eu sou o comandante, loge. Que capa o quê, rapaz? Ah, eu vou ficar fraca assim. Você já tá forte aí. Mas eu sou o comandante. Sai daí, loge. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar e vamos testar uma coisa. Eu tenho a capa também, olha aqui. Eu tô com a roupa inteira, mano. Olha aqui, a espada. Ah, eu tô com a roupa inteira. Sim, só que sua espada dá quanto de dano? Tá dano... Como que você tem tira e te mata? Apenas os seus capitão pode usar. A minha tá dando 25. A minha tá dando 25, mas quando eu ativo o imbuído, ela dá 50, né? Ah, pode 30. Olha, eu quero testar um bagulho. Calma aí. Me dá um tapa com essa espada aí. Com a minha? Sem imbuído? Não, não. Sem imbuído. Dá um tapa. Bati, e aí? É, tecive. Porque dá mais dano? É. Ele dá mais dano, mas é bizarro mesmo assim. Por quê? Dá com ela imbuído. Dá quanto? Dá com ela imbuído. Tá, pera. Calma aí. Ó, vou ativar até aqui longe. Vai lá, ativa longe. Pronto, pode. Vai lá. Dá só um com ela imbuído, vai lá. E aí? É. Ele dá muito mais que eu? Ele dá muito mais, mas eu tô muito roubado, velho. Sabe quanto você me deu de dano? Quanto? 50. Ah, pega. Caraca, por que que eu tirei um pouquinho? Porque você tá com o Diablo Jump, eu tô com a forma Mink V2. Oh! Olha o Drake nas costas, olha o Drake nas costas. Ah, o Drake já morreu. Ah, ele ativo. Ele quer lutar comigo. Mano, ah, só o Drake da observação. Ele não tirou nada de vida. Deixa eu lutar com ele. Nossa. Ué, mata aí, vai lá. Mas ele já morreu, ele já morreu. Não, mas deixa eu, deixa eu. Mas mata ele aí de novo, então. Vai matar ele de novo? Pra quê, coitado? Oh, aconteceu o que com a Ito? Que ele pegou? Oh, ele tá caído. Mata ele pra pegar. Então, é isso que eu vou lá. Deixa eu ir. Tá, eu acho que o Tenchi tá meio puto com ele. É. Bem que o Tenchi é muito lagado lá. Ele tá todo parado. Ele vai matar o Tenchi. Ele vai matar o Tenchi. Ele vai vir pra cima de mim? Provavelmente. Eu não sei o que ele tá querendo. Eu não sei o que ele tá querendo. Eu não sei o que esse louco. É. Ele já morreu? Tem que tá... Não vai matar da outra vez, foi porque ele tava com o Haki do Rei, mas... Ué. Bom, o Dranky é meio louco, velho. O Dranky é maluco. Para de atacar ele. Ele deve tá querendo pensar alguma coisa. Entra ali com o... É louco, é louco, é louco. Entra ali com o Haki. Olha lá, tá ali com o Haki Ryu. Mano, fala a verdade, não é nem pra ele tá aqui, mano. Tipo, ele comeu ainda a Ito, ainda. Ele já morreu. Ele comeu... Você tem a Ito aí, Tenchi? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, dá na mão do Tenchi já, Ito, velho. Tá, tá, tá. Tenchi tá usando a Ito, não, já. Ah, eu queria lutar, mano. Ninguém lutou comigo hoje, Totenshi. Tá. Eu tô aqui no Haki Ryu. Bata ele, bata ele, bata ele. Pronto, come a Ito aí, vai lá. Comei, comei. Comei, pronto. Pronto, já era. Bom. Tá, agora eu... Bom, eu não vou batalhar contra o Kahn. Vou deixar que o Kahn batalhe contra vocês, tá ligado? Pô, falando nisso... O Kahn? Mas ele tá aqui. Cadê o Kahn? Olha ele aqui. Ah, tá aí. Ele vai batalhar... Ele quer ir contra... Ele tá indo contra o Lodge, já. Já vou logo avisando. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu tô aqui agora, véi. Como assim? Ah, ele é Goro, ele é Logia. Então sai daí. Eu posso ir? Peraí, Logia? É ele que é Logia? Não sou eu. Deixa eu... É você. Então vai lá, vai lá, Chris. Faz seu dia. Vai, beleza. Aproveita, faz seu dia. Cara, se ele morrer... Se o Yonkou morrer pro meu comandante, véi, vai ser muita... Sei lá. Já era pra ele. Já era mesmo? Já deve ser aí dos piratas, já. Já era pra ele. Tá comendo muita coisa. Tá brincando. Sério mesmo? Tá, não. Olha isso. Não, ele ainda tá sobrevivendo. Não, para de tracar a Lodge. Deixa os dois, deixa os dois. Não, vai ser. Eu quero... Eu quero... É, claro. Eu quero ver, mano. Se meu comandante ganhar de um Yonkou, mano. Significa que nossa tripulação tá no nível absurdo. Não, tá. Tá forte, pô. E aí, assim... Ele tá indo pra cima do Lodge, mano. Sai de perto, Lodge. Sai de perto. Sai de perto, só sai de perto. Lodge. Ele não consegue não levar. É, então. Ele não consegue. Usa o Paz aí. Deixa ele. Deixa ele pra esse. Eu esqueci de falar. Eu troquei a fruta. Tô com a Goro. Mano, é que tá todo mundo com o negócio de Roger. Eu percebi que você tá com a Goro. Eu tive que dar a Goro pra ele, velho. Bom, você tá com isso aí, tu já, né? Nossa senhora. Eu tive um bagunho sem querer. Ele tá com que fruta aí? Mano, para de usar a Goro. Pelo amor de Deus, Lodge. Eu não tô usando. Quem tá usando a Goro? Ué, não sei. Ele tá com o do Barba Branco, Lodge. Não é essa daí, não. Ah, ele tá com a Gura. Você é de Gura. Ah, então a Goro é do Kahn. Eu tô com a Gora confundindo. Tem muita gente com o... Mano, só sair de perto. Só sair de perto. É, tem muita gente com o Kahn. Tá vocês dois. Sai todo mundo de perto. Tá só vocês dois aí. Tem só vocês dois. Só tá vocês dois aí. Ele é o que tá lá na frente, ó. Calma, eu vou ativar o... O... Minha forma de dragão. Calma. Vai aí, Crazy. Vai ou não vai, mano? Eu vou com o dragãozão. Beleza, eu vou ficar olhando. Meu Jesus Cristo. Agora já era pro Kahn. Mano, ele não tá nem atacando de volta ainda. É, ele vai atacar agora. Vamos ver. Usou o Haki. Vem com o dragão. Nossa, complicado. Você vai com o dragão, velho. Vai ser só um tapa quando ele tomou. Cuidado, cuidado, Crazy. Foi bem na boca agora. Cadê? Mas esse daqui não tá dando nada de dano. Cadê ele? Certeza? Nossa, ele tá voando. Tá aqui, ó. Outro, tem mais seringa pra daí? Tenho. Eu tenho infinita de seringa. Você já é, já é. Nossa senhora. Ele já tá quase. Beleza. Já era, Kahn. Meu Deus, eu acabei de ver sem de dano. Acabei de ver sem já. Só sai daí, só sai daí, só sai daí. Vem, Kahnzão, vem, Kahnzão. Sai daí, Tensivy, também. Sai daí. Nossa. Eu nem usei a forma híbrida. A híbrida realmente tem uma mais de força. A híbrida é mais forte, né? Aham. Pronto. Nossa senhora. Ele quitou. Nossa senhora. Pô, mas eu ainda dei... Não, mas eu ainda dei jogo. Eu poderia ter ido com a híbrida e arrebentado dele. Ô, Tracy, quer ver uma coisa? Usa a híbrida. Calma aí. Aí, tô de híbrida. Vai, vai, vai. Olha o dano só do rio, Crazy. Ó, deixa eu ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, você atirou sete, mano. E meio, desde meio. Não, só o rio. Só, não, em você... Ah, sim. Ah, só o rio, só o rio. Pode crer. Só o rio. Minha híbrida tá passando... Com o híbrido cai rápido minha fúria, mano. Se eu for fazer alguma coisa, faz... Deu oito, deu oito. Já caiu tudo. Hã. Deixa eu ver. Olha o dano. Eita, perdi a dragon. Meu Deus. Não relaxa. Tem outra, tem outra, tem outra. Tem outra, cara. Tem outra, tem outra. Calma, né? Você tem outra, pra dar e vender. Mano, essa aí é a mistura do Nika com o Roger, velho. Ganhamos. Tá, poxa. É muito forte, né? É muito forte, né? É bizarro. Eu já posso comer outra dragon que tem aqui? Come aí. Eu já comi, já. Cara. Ô, mais uma ilha pra nossa tripulação, moleque. Gostou da força? Mais uma? Não, foi. Foi engraçado, velho. Eu achei engraçado pra mandar real, mano. Você pensou que não ia ser hit kill, né? Não, eu achei que ia ficar com uns 10 de vida, mas tá... Poxa. É... Dá mais de 200 de dano, velho. É muito forte, mano. Sim, sim. É muito dano. Ainda mais porque meu Ryô tá no máximo. Meu haki é no máximo, tá ligado? Então ativa tudo. Vem a Nika, vem tudo, mano. Então só o haki já dá 7. Ah, você treinou o seu haki? O seu haki ele fica em quanto? Mano. Meu haki... Não, o tempo limite dele... Não, o tempo limite tá 1000. Ah, mas você fez o treino? É que eu fiz o treino dos dois. Só que eu fiz o treino... Não, eu fiz o treino só do Ryô. Só que o meu Ryô, ele tá com 1000 já de pontos acumulados. Ah, pode crer. Bom, não dá pra parar de se atacar, galera. Vamos pra próxima ilha. Eu tô percebendo que tá divertido, mas vamos pra próxima ilha, vai. Mas eu tenho que fazer uma coisa, que eu tô com fruta aqui, eu vou fazer a rage aqui antes de eu ir pra próxima, beleza? Ah, beleza, vai lá. Uma pergunta. A minha fruta tem que despertar? Qual é a sua? Ah, ele tá com a Gura. A do Barba Negra. Não, você tá com a do Barba Branca. Barba Branca, não. Ah, se quiser ela fazer comigo... Barba Branca, cara. Gura é Barba Branca ou Barba Negra? Tá bom, vai, vamos. Dos dois, dos dois. Mas a Gura não tem... A Gura não tem rage, não, eu acho. Mas se você quiser ir despertar junto com o Crazy... Com o Crazy, eu vou despertar agora, se alguém quiser. Eu desperto aqui com o Bando Crazy. Lembrou, só achando o Flamengo, só isso. Bom, rapaziada, todo mundo já saiu do servidor. Tem apenas eu e o Tenchi. Eu tô aqui com a OP e com a Gomo pra trocar com isso daqui, tá ligado? Porque eu vou fazer a rage, mano. Eu quero fazer a rage só pra deixar minha fruta mais forte. E é isso. Então, bom, eu vou fazer a rage aqui sozinho mesmo. Eu acho que eu consigo pra mandar bem a real. Eu já tô muito forte. E hoje foi um episódio meio que mais parado, mano. Que a galera, sei lá... Acho que eles não tão aguentando muito com o nosso time. Mas é também porque o time tá desbalanceado. Ah, essas coisas aqui eu peguei com o Tenchi, tá? Porque o Inem me matou. Mas o Tenchi foi e me dropou. Então, bom, tá bem suave mesmo. A única coisa que eu acho que eu vou ter que fazer de novo é ser os haki, cara. Mas... É, eu vou ter que fazer de novo os haki. Mas aí eu faço em um dia só, tá ligado? Eu vou ter que fazer a rage sem ter haki, mano. É, vai ser um pouco complicado. Mas eu vou fazer a rage sem ter haki. Mas eu acho que eu consigo. Pra mandar bem a real, eu tenho quase certeza que eu consigo. Até porque eu sou médico, tá ligado? Então eu vou ter um regen muito alto de médico. E é praticamente isso, cara. Vai ser bem easy, eu acho, pra eu fazer essa rage. Pra mandar bem a real. Como eu já tenho o haki do Rei Buido e etc. Eu acho que vai ser muito easy de eu estar fazendo essa rage. Olha que coisa que eu não curti, mano. Não é nada. Que, bom, foi bem. O Kandurou muito. Ele quase ganhou de mim. Teve uma hora. Mas... Meu time tá muito embaçado. Então, bom. Já spawn aqui. E acaba... Mano, o Katakuri, vocês vão ver, eu vou acabar com ele bem rapidinho, mano. Vai ser, mano, muito rapidinho. Não sei nem se tá pegando aqui o meu modo. Deixa eu pegar aqui o meu modo aqui. E vamos arrebentar ele. Eu não tô nem usando a forma dragão, tá ligado? E eu não sei porque ele não tá atacando não, velho. Deve estar no Pissifo. Galera, tava no Pissifo. Até tirei no Pissifo, tá ligado? Só pra dar mais graça, mano. Pra dar mais graça, velho. Porque eu gosto de desafio, rapaziada. Eu gosto de desafio. Vocês sabem disso. Então, até tirei aqui do Pissifo aqui, ó. Se eu morrer, morri, tá ligado? Se eu morrer, morri. Eu acho que eu vou ativar também a forma dragão. Porque agora vai ficar um pouquinho mais difícil. E, bom, vai ser bem interessante, cara. Vai ser bem interessante pegar aqui o meu Gepo. E o Gepo vai me ajudar a ativar a forma dragão. Beleza. Agora vai dar tempo de eu ativar a forma dragão. Tira esse daqui. Coloca esse por cima. Usa o Haki de novo. E toma. Tá, agora... Agora o Katakuri não vai aguentar, galera. Agora o Katakuri literalmente não vai aguentar. O problema depois é o Nika, tá ligado? Depois tem o Nika. E acho que com o Nika eu vou precisar muito de Haki da Observação. Que vai mandar bem a real, mano. Então eu vou ter que matar até o Doflamengo que tá ali. Que eu acho que eu vou precisar de Haki da Observação contra o Nika, velho. Vamos lá. Tá, tá. Porque o Nika tem um pisão, mano. E sem um pisão vai ser bem complicadinho de lutar. Beleza. Falou, Katakuri. Mano, Katakuri foi sem problema algum. Puts, acabei batendo no Nika de revesguei a troca. Acabei batendo no Nika de revesguei. Se ele usar o pisão, eu vou perder a Dragon. Tudo bem que meu time tem outra Dragon. Mas eu não queria acertar o Nika, não, velho. Bom, tô tomando dano até de fome. Tá, o Nika tá ali. Eu acho que agora ele esquece um pouco de mim. Deixa eu ver. Tá. É, ele esqueceu de mim. Esqueceu de mim. Eu vou ver se eu mato o Doflamengo. Só pra ter mais fragmento Haki. Pior que eu dei todo fragmento Haki pro Lost, velho. Lost nem pra me devolver. Bom, vou ter que derrotar alguns Doflamengo. Ah, olha lá. Ele já usando pisão. Foi o que eu falei, galera. Eu vou derrotar aqui o Doflamengo. E vou fazer o Haki da Observação pelo menos o normal, velho. Tá, o Doflamengo já tá quase indo. Tá, eu vou derrotar o Doflamengo. E vou ver se eu procuro alguns Rayling por aí. Falou, Doflamengo. Ele já me dropou aqui o fragmento Haki. Tá, deu uma bugadinha. Mas ele dropou 5 fragmentos Haki. Falta, eu acho que mais 3. Pra eu fazer o Haki da Observação normal. Então, bom. Vamos atrás de um Rayling aqui rapidinho. É fácil encontrar o Rayling. Pra mandar bem a real. Tá, aqui na rede já tem um Rayling, tropa. Tá, contra o Rayling. Eu não vou nem pra mandar real. Só vou com essa minha forma aqui. O que que tem? Nossa. Tem, tá lagado aqui, mano. Ô, meu Deus. Meu inventário tá cheio, galera. Boa. Ah, tô com o negócio do Kuma também. Eu posso usar esse daqui que também é o laço do Odem, né? Me dá uma regen muito absurda. Pronto, vem aqui. Não pega, ó. Uh, tá pegando! Caraca, eu fui otário. Tá pegando o meu Haki, velho. Eu só não tô ficando com a vida. Mas o meu Haki tá pegando. Bom, o bom que eu vou fazer o Haki só pra ficar com a vida também. Então, velho, você sabe que você vai de boa noite, né, mano? Cara, na real eu não vou nem bater com essa espada aqui. A minha outra espada dá... Vou bater com essa daqui de afiação, velho. Vem, vem pra cá, vai. Pronto, eu vou ficar... Na real... Aê, pronto. Vou bater com essa daqui. Só na hora de dar o finish rinho, eu vou... Eu vou com aquela espada... Mano, na real eu poderia usar o do Kodai, que é mais apelona, né, galera? Mas, né, é que pra lutar contra o Luffy eu vou precisar literalmente, mano, de um Haki da Observação. Acho que não, não aguento não. Beleza. Tá, acho que aqui tá bom. Tá, ali. E aí. E aí, maninho. Sabe que não vai aguentar o Rini comigo? Pronto. Sete, faltou um. Caraca, mano. Que bad. Galera, como o Haki da Observação já tá funcionando... Eu não quero que o Luffy vá embora, tá ligado? Eu acho que eu já vou lutar desse jeito mesmo contra o Luffy, cara. Acho que eu vou lutar desse jeito mesmo contra o Luffy. Pelo menos ele já tá funcionando aqui. Então, bom. Eu vou guardar aqui algumas coisinhas que não vou usar. E vou lutar contra o Luffy já, cara. Vamos guardar tudo isso. Tá, vou usar essas coisas aqui, galera. E guarda aqui o Haki. Eu vou pegar o Haki também, derrotando aquele Luffy lá. E vai ser bem GG. Galera, eu vou de forma dragão, mano. Vou de forma dragão aqui. Vamos lá. Tá lá. GG. Forma dragão. Esse Haki do Rei aqui. Pronto. Já era. O Luffy só não pode parar pra usar aquele pisão maldito, mano. Aquele pisão maldito lá que vai acabar, mano. Pisão maldito acaba com geral. Tá? Então, cuidado com ele. Beleza, Luffy. Fica aí. Desse jeito mesmo, Luffy. Desse jeito mesmo, Luffy. Desse jeito mesmo, Luffy. Tritame de vida. Vamos. Tá. Tô com medo, Luffy. Tá. Tá. O Luffy não vai arrumar nada comigo, mano. Beleza. Ele usou o pisão. Ui, o pisão não me matou. GG. GG. Tá. Ele caiu no meu Haki do Rei. Tá. Ele usou o pisão e o pisão não me matou. Pronto, galera. GG, moleque. Pô. Finalmente, mano. Já foi. Já era, Luffy. Nossa, mano. Tá. Eu não tenho mais nem comida aqui. Pô, mas eu pego aqui. É isso, rapaziada. Agora eu tenho minha fruta despertada, pelo menos, véi. GG, véi. GG. Nossa, os três cia-bichos ali brigando. GG. Agora vai ser só me preparar, tá ligado? Pra comer... Não, pra comer não. Pra... Vai ser só me preparar. Deixa eu ver. Bom, minha forma híbrida ainda tá bugando. Ela vem de vez em quando. Agora vai ser só me preparar, rapaziada. Pra fazer os outros aqui, mano. Até porque eu ainda me matou sem querer. Mas eu vou ficar aqui no servidor. Vou ficar farmando. E vou ver o que acontece. Cara, se bem que eu tô muito forte já, véi. Olha isso. Tô muito forte. Então, é. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que ninguém mais para o nosso time, não. Pra mandar bem a real, acho que ninguém para o nosso time, véi. Vamos ver o que vai acontecer.